Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games, ou 2RM Games, venho mostrar para vocês aqui a realidade virtual no PC jogando em um iPhone 13, tá? Esse aqui é o iPhone 13 de uma colega minha, me emprestou e eu tô fazendo isso aqui, tá? Eu vou mostrar como é que eu faço isso, tá? Vou aumentar a tela aqui para vocês, ó, tá? Vou ficar aqui, a tela, tá? Eu vou usar aqui um VR One Plus, tá? Que tem mais casais, tá bom? Eu já venho até aqui e já mostro para vocês. Galera, eu retornei aqui. Antes de continuar o vídeo, eu gentilmente peço vocês para se inscreverem no canal e dar aquele grande like, que isso vai ajudar muito o canal a crescer, tá bom? Agora vamos continuar o vídeo aí. Galera, retornei aqui. Então, como é que eu fiz isso, né? Galera, eu utilizo o aplicativo e vai driver, tá? Tem o outro também, que é o HitCatch Very Rich, tá? Mas eu prefiro o e vai, que tá dentro da Steam. Esse aplicativo permite que você jogue jogos da Steam preparados para a realidade virtual atual no iPhone 13, tá? Para isso, você precisa comprar o iVai, tá? Ele deve estar aqui por volta de... Vamos ver o preço dele aqui. Ele deve estar por volta aqui, acho que é R$ 29,00. Para o celular. Pelo celular, ele tá aqui, R$ 29,00, tá? E aí, após isso, você também abaixa o aplicativo do iVai na loja da Apple. Esse aqui, ó, iVai, tá? Vou colocar aqui pra vocês, ó, tá bom? E, então, você roda ele aqui, tá? Ele tem que estar... Tanto o seu telefone, o iPhone, como o seu PC, tem que estar na rede, tá? Aí, após isso, você vai na sua biblioteca, dá iniciar aqui, tá? E ele vai encontrar o seu celular. Galera, o jogo que eu decidi jogar foi o Batman Arkham V.A., ok? Quando nós vemos no jogo. Esqueci de comentar que eu vou jogar com o controle do Xbox no Star Wars Squadron. Vamos lá, galera. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. Calibration from the pause menu. Calibration from the pause menu. Calibration from the pause menu. Bruce, it's okay. The car's around the front. Come on, Brucie, look at me. It's nothing to be ashamed of. But between you and me, I think your father was scared too. Hey, why don't we stop for ice cream on the way home? You can order anything you want. Martha? Cash, jewelry, hand it over. Stay behind me, Bruce. Hand it over! Easy, friend. Easy. I look like your friend. Ah, pearls too. Faster! Sir Thomas! Back off! We're trying to cooperate. You see that kid? That's what happens when you're trying to be a hero. Rough night, sir. When did you return? Some awareness of your movements would be appreciated. You do know that one's own bed would make for more comfortable sleeping arrangements than a piano. Grand or otherwise. Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but, well, we have a situation. I'll explain downstairs. Ah. You were looking for this, I imagine. Very good, sir. I'll see you downstairs. Welcome. Suit up sequence initiated. Biometric signature required. Fatsuit version 7.13. Ready for deployment. Facing gauge gauntlet apertures. The Army Facing gauge gauntlet. Call. Ready for deployment. Please begin. Call calibration routine. Calibrating. Calibration Complete Gratinal gun Ready for deployment Newest upgrades include High tensile